Pessoal, hoje eu estou aqui no PKXD para fazer uma coisa muito fera! Hoje eu estarei trolando o Robin! Eu convidei ele pra estar participando aqui do vídeo, porque eu disse que iríamos estar upando nossos pets hoje, levando eles pro nível máximo, só que a realidade é que eu não chamei o Robin pra upar os pets, eu chamei ele pra fazer uma pequena trollagem e atrapalhar ele em tudo aqui no PKXD. Eu sei que ele vai querer upar lá na parte de frutas, vai querer upar na corrida, upar entregando pizza em todas as partes. E eu vou fazer o máximo pra atrapalhar, eu vou ficar pegando as frutas das árvores, as frutas do chão, vou tentar impedir ele na corrida, vou tentar fazer o máximo pra trollar. Isso vai ser muito fera, então olha, você que tá assistindo o vídeo, sério, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho muito importante, o Robin vai querer depois me matar, mas não dá nada não. Eu vou conseguir trollar ele, então já tá de boa, só que ele ainda não tá aqui, eu vou ter que chamar ele e eu já vou ficar preparado, é melhor já me preparar psicologicamente, porque a trollagem vai ser ótima. Robin, hoje vamos upar os nossos pets para o nível máximo. É isso mesmo, Beto, eu te apresento aqui o Sonic, e aqui no PKXD o Sonic não é mais um ouriço, ele é um porco espinho, olha aí. Cara, eu vou te falar, o seu pet é um dos pets mais feras que eu já vi, e o nome eu vou te falar que combina bastante, por mais que o Sonic seja um ouriço, ele lembra muito o porco espinho. Isso aí, já deixa o like no vídeo do Betão do Pão, porque vai ser muito fera, evoluir os bichinhos de estimação. Mas antes, Beto, vamos lá pra minha casa, porque o Sonic, ele tá com sede, e eu vou dar um pouco de água pra ele. Fazendo isso, a gente já ganha um pouco de XP e ainda deixa o nosso bichinho saudável e feliz. Tá, eu já tô chegando, já sei, opa, essa não é sua casa, onde você mora? Ah, já achei sua casa, Robin. É a casa de madeira, não esqueça disso, com detalhes de madeira até por dentro, essa casa é fera demais. Eu acabo de entrar, deixa eu dar uma olhada. Hum, uma casa bem fera mesmo, mas ô Robin, olha, meu pet tá com sede, então eu vou deixar ele bebendo água na sua casa, tem problema? Não tem problema não, essa tigela aí é para os convidados mesmo. A minha casa, ela tá mais que fera, mas quando eu terminar ela, ela vai ficar nota 10, fera 10. Então tá, mas Robin, vamos lá, ó, vamos para os pets. Isso mesmo, mas o meu bichinho de estimação, ele tá com sede, como eu te disse, ele já vai beber água aqui, perfeito, já ganha um pouco de XP. E eu acho que dá pra gente começar fazendo as missões do robozinho, coletando frutas pra ele fazer suco. Assim a gente já ganha XP e depois dá pra postar corrida lá no robozão. É isso, eu já teleportei aqui pra cidade e agora por onde a gente começa? Como eu disse, acho que é bom começar conversando com o robozinho aqui. Vamos ver qual é a missão que ele vai me passar, quantas frutas terei que pegar, deixa eu dar uma olhada. 20 abacaxis, 10 maçãs, 15 melancias e eu já vou começar pegando essa árvore aqui na frente, essa aí mesmo. Calma, só deixa eu, eu vou te ajudar também aqui, Robin, vamos lá, eu vou apertar aqui pra te ajudar uma força. Peguei uma, Beto, tem que me ajudar mesmo. Vai, calma, eu vou coletar todas pra você, Robin, vou coletar todas. Aê, beleza, vai coletando as suas aí que eu vou coletando as minhas, ainda falta bastante, tem umas melancias pra cá também e aí eu já vou completar, acho que 9 com essas. Calma, Robin, calma, olha, você tá louco, cara, pegando as minhas melancias, não vai sobrar pra você não, hein. Depois eu pego melancia, agora eu vou pegar abacaxi, fica calmo, Beto, você vai ir pra um lado que eu vou pro outro. Calma, tudo bem, tudo bem, eu vou pegar em outro lado e você vai pegar em outro aí. Certo, tô pegando aqui muito abacaxi, já vou completar 10 aqui, mas o problema é que eu preciso de 20, então vai demorar um pouco. Certo, olha, que bom que tem abacaxi lá no outro lado ali, Robin, ó, já nasceu de boa. Sim, pode deixar que eu vou pegar todos. Tá, então tudo bem, eu vou deixar aqui. Ah, Roberto, não, 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 mas pera aí, você ainda não terminou sua missão de abacaxi, já tá pegando muito aí, eu não peguei nada. Calma, é porque a minha mochila tá pedindo 50 abacaxis, cara, é uma missão bônus. Vou pegar maçã, vou pegar maçã que eu também preciso de 10, já vou conseguir completar aqui pelo menos esse, beleza, completei a maçã. Agora deixa o abacaxi pra mim, para com isso. Tá, olha, pode pegar o abacaxi aqui, Robin, eu não vou pegar dessa vez. Certo, eu preciso de mais 10. Não, que isso, para, mano. Ah, meu Deus, o meu personagem tá andando sozinho, Robin. Para de graça, velho, acho que você já completou aí umas duas vezes essa missão. E eu tenho tempo, se eu não terminar isso aqui logo, eu vou ganhar uma nota terrível, cara, e eu preciso de mais 3 melancias, por favor, melancias, achei, achei. Não, não, quer dizer, Robin, calma, eu vou te ajudar. Ah, que bom que surgiram abacaxis, sério, missão de 50 abacaxis é demais. Beto, você tá me zoando, cara, não existe uma missão dessa, não, mas finalmente eu vou terminar. Sai, deixa pra mim, cara, eu vou perder essa missão, eu nunca perdi ela, velho. Beto, para que eu nunca perdi essa missão, mano. Ah, mas calma, mas eu não tô fazendo nada, eu também tenho que concluir. Eu nunca vi nem esse tempo amarelo aqui, tá com o tempo amarelo, que isso, eu só tenho 40 segundos. Beto, se eu perder essa missão, cara, nossa, eu vou destruir a sua casa. Não, que pena que eu não tenho como fazer isso, né? É, não tem como fazer isso não, Robin, que isso, querendo roubar os abacaxis. Não, não, o que que é isso aí? Ainda não vai ser o suficiente, não vai ser o suficiente. Beto, sério, você me paga, só falta um abacaxi. Ah, não, eu não acredito no que eu ouvi. Um abacaxi e, calma, tá acabando, por favor, por favor, peguei, peguei. 10 segundos, eu acho que não vai dar. Mano, sério, por que você fez isso, cara? Como que eu vou upar e eu tenho que pagar depois isso aqui? Mano, olha isso, eu terminei, nossa, eu terminei no finalzinho, eu não sei se isso influencia no ganho de XP. Não sei se meu bichinho de estimação ganha menos XP com isso. Mas, cara, não faz isso não, porque é sacanagem. Aqui, eu tenho 3 vezes pra estar jogando e aí depois eu tenho que esperar um tempão pra jogar de novo. Se eu quiser jogar logo depois, eu tenho que pagar e, se for assim, você que vai pagar pra mim. Olha, Robin, deixa eu te falar, fica calmo. Eu só tava brincando com a sua cara mesmo, eu tava mentindo. É impossível missão de 50 abacaxis, mas fica calmo, eu só vou atrapalhar dessa vez. Que dessa vez? Quero ver agora que eu vou tá com a armadura de velocidade. Ah, então tudo bem, que bom que você vai colocar uma armadura de velocidade assim, eu não vou nem atrapalhar. Aham, sim. Já vou nessa, falou! O quê? Mas já vai! É isso, vou pegar todas as frutas, vou começar aqui pelas maçãs. Ah, não, agora tem uma garota me atrapalhando também, só pode ser brincadeira, é isso? Eu não estou acreditando, Robin. Eu vou aí te ajudar, eu vou expulsar esse pessoal. Vou falar pra eles saírem daí. Agora você vai me ajudar? Depois de tudo que você fez, você é um monstro! Eu já vou coletar aqui os 15 abacaxis e depois só vou precisar de mais 10 maçãs. Eu tô aqui pra me errar, Jimmy Robin. Eu errei e agora estou aqui de volta pra poder pedir desculpa. Tá bom, tá bom. Depois você vai de desculpa que agora eu quero terminar no melhor tempo possível. Vou pegar os abacaxis, mas antes... Frutinhas, frutinhas, maçãs. Ah, mas olha, abacaxi pode deixar que eu vou deixar ninguém pegar no seu lugar, não. Por isso até eu já vou até coletar pra ninguém pegar no seu lugar. Ah, Beto, para, cara, para de trolar, para, para, porque senão você vai ter que pagar pra eu jogar de novo. Eu não tô de zoando, não, eu tô brincando, não, cara. Não, 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 não vou não, Robin. Eu tô tentando te ajudar e você ainda tá reclamando. Um monte de gente vem na praia, pega os abacaxis e eu fico assim, caraca, por que tão pegando? Aí eu tô pegando pra não deixar eles pegarem. Ah, Beto, você tá coletando todo abacaxi aí, para. Calma, do outro lado vai nascer, então já vou pegar. Ah, mas do outro lado eu também quero. Mas esse daqui você não vai conseguir, vai demorar até você chegar aqui. Ah, não importa, eu não vou deixar. Tchau. Tarde demais, que você tá me atrapalhando muito. Você tá me atrapalhando muito, que era pra ser uma tarefa rápida, que tá sendo uma tarefa muito difícil. Mano, dá pra parar agora, né? Você não tá upando o seu bichinho em nada. Para de brincadeira aí, porque senão todo mundo vai ver que você é um noob, que só quer atrapalhar. Me perdoa, Robin, é porque eu tô tentando deixar você se aperfeiçoar aí nas técnicas de coletar frutas. Aí eu só tô aumentando a dificuldade. Agora tá na hora de você completar uma missão aí também, né? Que você não fez nada. Eu vou completar minha missão, vou completar. Já chamei mais uma aqui, aí vou eu pegar maçãzinha aqui. Tem mais maçã... O que é isso? Eu tenho que pegar 20 abacaxi, isso vai dar um pouco de trabalho. Ó o carinha aqui com o nome do Rei Davi, Beto. Olha que bizarro. Calma, opa, eu tô vendo, eu tô vendo. O que é isso? O cara tá com o nome de Rei Davi, só que esse aqui não é o Rei Davi original. Claro que não é o Rei Davi original, mas parece que ele tá voando com essas asas. Chega de perder tempo, agora é hora de coletar essas melancias. E daqui já vou direto pro abacaxi da praia. Abacaxi que nasce na areia, diferenciado, hein? Esse abacaxi ele é bem diferente mesmo. É um abacaxi que ele é, sei lá, meio avermelhado com folhas azuis. Sim, é um abacaxi muito diferente, beleza. Eu vou precisar de mais... Nossa, muita coisa, eu preciso de mais 11 abacaxis. Nossa, eu já vou te ajudar então, Robin, já vou pegar aqui pra você. Para de pegar, Beto, para, sério, cara, sério, mano, para de pegar o abacaxi. Olha, eu não vou parar tão cedo. Não, Robin, você é muito folgado, cara, você é muito folgado pegando todos os abacaxis. E o pessoal aqui que tem que completar as missões de fruta? Ah, eu vou completar, aí chega, mano, chega, eu não aguento mais, não. Não aguento, só tô completando minha missão aqui e eu já entendi já qual que é a sua. Você tá aqui só pra me atrapalhar, que você não tá fazendo missão coisa nenhuma. Você não tá evoluindo. Mas, Robin, por que que eu te chamaria só pra te atrapalhar? Você tá louco, eu só tô aumentando a dificuldade. Mano, eu só queria que desse pra bater aqui, mano, que eu ia te dar um socão. Ô, louco, Robin, olha, fica calmo, me perdoa, sabe? Eu tô arrependido, na real eu não tô arrependido, não. Tudo bem, Beto, fica aí, fica aí tranquilo e calmo aí, que eu não vou completar mais essas missões, até porque eu já passei as três. A primeira foi um sufoco, eu cheguei lá nos últimos segundos, mas consegui passar. Só que agora eu vou dar o troco. Você tá se achando esperto? Eu quero ver só uma coisa. O que que você vai fazer? Eu tô indo atrás de você. Robin, você não vai entrar na minha casa, né? É melhor eu já entrar nela e não vou deixar você entrar, não. Eu vou entrar na minha casa. Por que que eu iria entrar na sua? Ah, não sei pra... É, é real, né? Você não pode fazer nada na minha casa. Só eu posso editar ela. Mas o que que você vai fazer, então, na sua casa? Você tá muito chato, então você merece um castigo. O que que você vai fazer? Robin, eu vou entrar. Eu vou entrar. Você não vai entrar ainda, porque eu ainda não terminei. Só espera. Espera aí na parte de fora. Você vai ter uma grande surpresa, Betão. Você está cometendo um crime. Você ficou me atrapalhando o tempo todo ali, enquanto eu tava tentando completar meus objetivos. E você se enquadra perfeitamente no crime da lei. Número 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 17. Eu acho que esse cara é louco. Me diz, por que que eu vou te obedecer? Eu vou entrar nessa casa... Ah, mas a casa está trancada. A casa tá trancada. Tá bom, pode entrar, então, Beto. Fica à vontade. Então, tudo bem. O porquê? Robin, você vai ver... Quê? Tá confortável? Tá confortável? Quer tomar um banho? Pode tomar um banho. Fica à vontade aí. Já tá no chuveiro mesmo. Robin, ô, 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 Robin. O que que você pensa que tá fazendo aqui? Beto, o que que você pensa que tá fazendo? Olha aí. Olha a minha roupa agora. Mano, eu falei que ia dar o truco, velho. Você caiu direitinho. Já veio direto pra cá. E eu comprei a roupa de policial agora. Até porque eu tô me sentindo policial. Outras pessoas entraram junto com você. Até aquele rei Davi falso tá aqui. Todo mundo preso aqui na prisão do Robin, policial. E aí, curtiu? Curtiu? Sai daí. Eu quero ver... Robin! Não, não, não. Isso aqui é contra as regras, cara. Olha aí. Agora como que a gente vai fazer pra sair daqui? Eu não acredito. Eu não vou mais poder jogar desse jeito. Calma, calma, calma. Beto, olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Fica calmo. O que que foi, cara? Me tira daqui. Tira. Você vai ter que editar essa casa. Tchauzinho, tchauzinho, tchauzinho pra você. Nossa, mas ele é muito engraçado. Agora eu e o rei Davi falso estamos presos aqui. Ah, mas... Ah, mas esse cara é engraçado, Robin. Pode até tentar, mas... Adeus. Quê? Beto? É isso aí. Você acha que o quê? Eu ia conseguir me prender aí por muito tempo? Eu nem lembrava, mas tem esse botão que eu posso escapar da casa. Como que você fez isso? Ah, isso é um bug, Beto. Eu coloquei o armário na frente da porta e logo na frente do armário eu coloquei aquele chuveiro com box. Então, por conta desses itens ficarem juntos ali na entrada, você já entrou direto dentro do box. Olha, mas... Robin, eu vou te falar. A sua ideia foi muito boa, por mais que eu não tenha gostado nem um pouco. E se a gente tentasse trollar outros jogadores prendendo eles? Eu já consegui, não foi só você que ficou preso, não. O Rei Davi Falso ficou, outro jogador também. Foi muito fera. É, mas olha, eu tive uma ideia. Vamos fazer isso, cada um na sua casa. Só que, deixa eu ver, tira esse chuveiro daí, né? Mano, eu tive um problema. Eu mesmo vim entrar aqui na minha casa e olha o que aconteceu comigo, então nem eu tô seguro nessa. Eu posso clicar pra editar e depois voltar. Mas calma, mesmo assim eu continuo dentro do chuveiro, está muito esquisito. Eu vou chegar e vou modificar a minha casa e aí já sabe. Mas como você fez isso? Você colocou o armário tampando a porta e o chuveiro? Exatamente. O armário tá tampando a porta e tá tampando a saída aqui do box do chuveiro. Muito bom mesmo, eu curti bastante. E qualquer um pode estar fazendo na sua casa. Pelo menos nesse momento que a gente tá jogando, tá funcionando normalmente. Não sei se amanhã vai estar do mesmo jeito, depois. Só sei que aqui eu tô curtindo. Consegui fazer uma prisão foi a primeira coisa que eu pensei. Esse Beto tá fora da lei. Eu vou ter que prender ele. É, só que não funciona na minha casa atual. Tem que ser em uma casa que a entrada é diferente, que ela fica na porta ali. Então, só em casas tipo, estilo a sua e tal, Robin. É, mas e aí Beto? Depois de ser preso, o que você achou? Qual que é a experiência de ficar preso em uma casa? Eu acho que foi a primeira vez. Foi a primeira vez, só que... Sério, tem um cara aqui dentro da minha casa e ele acaba de ficar preso e nem é no chuveiro. Ele não vai poder sair da casa. Nossa, não dá pra acreditar que eu consegui fazer uma armadilha tão bem feita assim. Tão bem feita que até eu mesmo caí na minha armadilha. Eu tô preso e eu preciso de ajuda. Ah, Beto, eu sabia. Sabia que tinha algo de errado desde aquele momento que eu vi você roubando meus abacaxis. Que é logo mais difícil de conseguir ali. É, mas Robin, fica calmo porque agora você me ensinou a melhor coisa do mundo. Eu vou enganar os outros da mesma forma. Calma, deixa eu só colocar aqui então. E o cara, eu acho que ele não pode sair. Ele tá mandando algumas coisas ali. Eu vou ler o que ele tá dizendo. Beleza, Beto. Leia aí, porque agora eu vou dar o fora dessa casa. Na verdade, eu não tô conseguindo sair daqui de jeito nenhum. Eu vou ter que dar um jeito nesse lugar, tirando o banheiro daqui. E agora sim, eu acho que eu posso ter liberdade. Beleza, consegui sair. Eu tô rindo da cara dele. Ele tá falando que bom te ver de novo. Eu não sei como que ele não tá bravo. Eu estaria mandando carinha de bravo já, cara. O cara tá preso aqui. Pronto, coloquei de novo aqui o banheiro. Tá numa boa e eu estou fora agora. Então, tudo bem. Robin, vem cá, vê se eu fiz certinho. Eu acho que deu certinho, hein. Ai, não. Vem, Robin. Meu Deus, pera. Agora que eu percebi o Rei Davi Falso, ele tem um cachorro. E o nome do cachorro ele colocou Naruto. Ele é criativo. Ele é criativo, mas não faz sentido. É, e agora ele tá preso aqui também. Robin, chega aí. Venha ficar preso junto. Vem se eu fiz certo. Ele tá preso, mas eu não sei se você vai conseguir ficar preso também. Tô procurando, procurando a sua casa. Cadê a sua casa, Beto? Não faço ideia de como ela seja. A minha casa é igualzinha a sua. Só muda que ela é de ouro. Tô chegando, então, na casa de ouro do Betão do Pão. Betão Ricão. Vem aí, Robin. E agora eu quero ver se você vai ficar preso também. Eu vou aproveitar e vou colocar skin de policial, porque aí a gente vai poder sempre ficar trolando os outros jogadores. Ah, não. Tô preso aqui. Dessa vez eu não tô sozinho. É, está com o Rei Davi falso. É isso que eu vou fazer, então. Vou colocar uma skin de policial. E quer saber de uma coisa? Quer saber de uma coisa? Eu vou tentar editar a minha casa com vocês. Será que vocês são expulsos? Sim, somos expulsos. E é muito esquisito, porque o cara que tá imitando o Rei Davi, ele tá usando a skin do Rei Davi. Ele tá tentando imitar ao máximo. Só que o Davi, você sabe, né, Beto? Que lá no Minecraft, no Roblox, ele é o Goku. E aqui o carinha imitando ele, colocou o nome do personagem, do pet dele, de Naruto. Não faz sentido nada disso. Não, nada a ver, irmão. Realmente, isso não faz muito sentido. Só que agora eu vou ter que tirar a minha armadilha, porque como que eu vou fazer pra sair da minha casa se eu manter isso aqui? É, esse é um problema que você vai ter que descobrir, Beto. Você vai ter que descobrir como você vai sair daí.